Esse é direito, meu batom. Tô bonita, Fernanda. São os cílios que também são menos. Meus cílios? Tem só ele de filho? Não, tem quatro. Quatro. Ele é o mais velho, tem mais outros três. Cinquenta reais, né, irmão? Espera só um minutinho. Mas faz um desconto pra ele, ela vai te fazer um desconto. Tu merece tudo isso, sabia, amor? Você sabe o que eu mereço? Mereço mesmo é ganhar dinheiro com o meu próprio trabalho. É isso que eu mereço. É isso que ele gosta da vida. Eu tenho que falar o Parada. Me chamaram pro jogar Handball na Alemanha. Daqui a dois anos, ele vai ser outra pessoa. Vai chegar aqui e não vai nem conhecer a gente. Muita papelada, pra gente agilizar. O visto, o passaporte, o título de eleitor. Ele vai ter que emancipar. Emancipar? Por quê? Sozinha, eu não aguento mais, eu tenho que resolver tudo sozinha, eu tô cansada, eu tô muito cansada. Tem uma hora que tudo dá sempre certo, né? Nunca vai dar uma reviravolta nessa aí. Sempre em frente.